Ataque na França deixa pelo menos três pessoas mortas. Polícia prende cúmplice de ator pornô que aplicava o golpe do Boa Noite Cinderela. E no estúdio, hoje é dia de cuidar da saúde da sua boca e de se emocionar. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro. O Falando Nisso Band está só começando. Começando e feliz demais sempre, né, Luquinha? Boa tarde. Boa tarde, sol. Boa tarde, você aí de casa. Tá sol, tá calor. Vamos aproveitar esses minutinhos de muita alegria também pra gente aprender bastante. Gostei desse look, agora que eu vi. Ai, posso mandar um beijo pra essa da Josefina e noivas que a partir de hoje eles vão colocar os blazerzinhos. Tá bonito. Fiquei feliz só. Olha como um blazer combina bem com uma básica, entendeu? A camiseta básica. Essa é a intenção, gente. É mostrar que a gente pode ser fino e elegante de maneira simples. Muito legal, parabéns. Beijo pro pessoal. Bom, bora lá, refletir um pouquinho, Luquinha, alimentando a nossa alma e alimentando o coração. Muitas vezes a gente se chateia pelo que vem de fora, né? Agora, o poder que o inimigo tem sobre sua vida é o que você dá pra ele. Que poder você tá dando pra pessoa que tá te fazendo mal? Que importância ela tem na sua vida? Ignore e fortaleça a sua fé. Luquinha, conta pra gente desses prêmios que estão no nosso Face. Pois é, Sol. São dois super kits. Facebook.com.br falando nisso band. Um tem produtos Tracta Polipet e Cooper Ortovip. E tem outro super kit Tarumã. Você vai curtir a fotinho, marcar dois amigos, compartilhar e já participar. Muitas vezes você tá em casa e tá incomodado, mau hálito ou aquela dor de dente que não passa só. É! Saúde bucal. Tudo isso tem a ver com a saúde do corpo também, né? E ninguém melhor do que ele pra nos orientar. E a gente vai vir com novidade também no programa. Vocês vão saber, vocês vão se emocionar hoje no programa, assim como a gente se emocionou. Pra onde a gente vai agora, Luquinha? Vamos direto pra Ortovip, em São José dos Campos, conversar com o doutor Sorriso ou o doutor Otávio Fonseca também. Oi, doutor. Oi, boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde pra todos que estão nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. E hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde bucal e já tem novidades sobre o que era o meu sorriso de volta. Então, você sabe que já tem gente perguntando aqui no Facebook. A gente vai se emocionar, a gente vai contar a história, mas também, não sei, não posso falar. Daqui a pouco a gente fala, né, Lu? Mas você em casa já pode adiantar no assunto com a gente pela enquete, arroba Falando Nisso Band no Instagram e responde. Você sabe o que fazer se um dente cair? 82% mais eu não sabe. Não faço ideia, Sol. Você sabe como é feito o implante dental? 78% também não imagina. Você pode fazer a sua perguntinha pra gente no Instagram, solta no Face, ou no WhatsApp. Vamos participar. Gostei dessa pergunta. O dente caiu. O dente caiu. E aí, doutor, faz o quê? Caiu ou por trauma, ou porque você estava lá mole, puxou e caiu? Adulto, não estou falando criança. Bom, Sol, hoje nós temos a tecnologia do implante. Cerca de 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos essa tecnologia de repor a perda de um ou mais dentes. Hoje o implante veio pra sanar essa situação. O paciente que, por um acaso, perdeu o dente, deve procurar o cirurgião dentista, fazer a avaliação do osso, enfim, as causas que promoveram a perda do dente. E, se possível, colocar o implante. Se não possível, faz o enxerto e coloca o implante. Olha só, faz o enxerto. Agora, criança, só uma dica rapidinho. Eu lembro, em algum programa, em 1950, quando a gente entrou no ar, que o senhor falou, se for dente de leite da criança, pôr num copo com leite, é isso? E correr pro dentista ou deixar na geladeira? Eu não lembro exatamente como se faz, mas eu lembro que dá pra guardar o dente de leite pra ele ser reimplantado? Não, não é o dente de leite só, é o dente permanente. Geralmente, por trauma, o incisivo central, muito comum, ele avulsiona, ele sai inteirinho. Então, tem que pegar esse dente imediatamente. Eu acredito que colocar embaixo da língua é melhor só e correr para o cirurgião dentista. Isso tem que ser feito de forma muito rápida. Porque nós temos uma coisa chamada ligamento periodontal e quanto menor for o dano nesse sistema, que é umas fibras que circulam o dente, melhor será o prognóstico para reimplantar esse dente no local de onde ele estava. Porque fica o alvéolo, o buraco, o alvéolo dentário e o dentista vai fazer, vai reimplantar. Mas tem que ser assim imediatamente, não pode deixar para o dia seguinte, porque aí não tem mais jeito. É, ouve o trauma, bateu a boca na piscina, estava jogando futebol, põe a criança, leva para o dentista, imediatamente tem que ser isso. E põe debaixo da língua, né? Cuidado para ele engolir o dente. Olha, já respondemos a pergunta do pessoal. Aí não vai ter mais jeito mesmo. Perfeito, doutor. Tem perguntinha de vídeo também para a gente, vamos assistir. Eu quero perguntar para o doutor como que se identifica com câncer de boca. Boa pergunta, câncer de boca, doutor. Excelente, né? Existem algumas dicas para o paciente em casa, tá? Dica número 1, lesões persistentes, né? Você tem uma lesão na boca que passou uma semana, 10 dias, 15 dias, ela persiste. É um sinal de uma patologia que pode ser câncer. Você tem manchas, uma bolinha escura, como se fosse a mancha na pele. Você pode ver no céu da boca, embaixo da língua. Então, é importante. Se você tem mancha, você observou que você não tinha aquela mancha, você faz a autoinspeção e observa essa mancha, procura o cirurgião dentista. Aumento de volume. Às vezes você pode passar o dedo embaixo da língua, né? Em cima, no assoalho. Enfim, se você observar que está tendo aumento de volume, pode ser uma infecção dentária comum ou pode ser uma neoplasia ou um câncer. Então, para facilitar, alteração de volume, alteração de cor, manchas, mal-alhe, que também pode ajudar nessa questão, que pode ser uma patologia que pode estar na boca ou na garganta. São dicas que você deve procurar um profissional. E, obviamente, visitar o cirurgião dentista a cada seis meses e pedir para que eles façam a inspeção, né? Porque o câncer não evolui rapidamente, ele demora um pouco para evoluir. Se você conseguir fazer o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito maior. Perfeito, doutora. A gente está recebendo bastante perguntas sobre implante. Vou segurar só um pouquinho para agora a gente ficar bem informado com as notícias. Gente, olha isso. Eu, quando li, eu desacreditei. Tem a ver com eleições. Presta atenção em quem você vai votar. Espera sair uma listinha que a gente vai divulgar semana que vem, tá? Porque o Tribunal de Contas da União vai divulgar a lista de candidatos com bens superiores a 300 mil reais. E, acreditem ou não, o cidadão, todos receberam auxílio emergencial. Pode um negócio desse, Israel? É, Solange. Complicado não é o país que a gente vive, como você bem diz, né, Solange? Coisas de Brasil, somente aqui, né, Solange? A lista deve sair na semana que vem, né? Antes da eleição. Isso, Solange. Deve sair na semana que vem. Existe a possibilidade? Não. Vai acontecer uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, indicando que quase 11 mil candidatos a cargos de vereadores e prefeitos foram beneficiados com aqueles 600 reais do auxílio emergencial que o governo federal liberou durante a pandemia da Covid-19. O cruzamento de dados aponta ainda que quase 1.320 candidatos milionários conseguiram benefício destinado a famílias de baixa renda. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo ontem, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse indignado porque esses políticos, eles roubam, roubam dinheiro dos munícipes. Uma medida provisória determinou que para continuar recebendo benefício até dezembro é necessário ter uma declaração de bem, Solange, inferior a 300 mil reais. Bruno Dantas afirma ainda que pretende divulgar o nome de todos antes das eleições. O plenário do Tribunal de Contas da União também recomendou e referendou ao ministro da Cidadania que revise os benefícios e também indique as providências que serão adotadas contra essas irregularidades. Mas é bom, Solange, para o eleitor saber a partir de agora em quem está votando a partir da liberação dessa lista com o nome de todos os candidatos que foram beneficiados com esses 600 reais, né Solange? Sabe o que eu faria, Solange? Eu impugnaria a candidatura deles. Porque se já começa roubando sendo candidato, imagina se assumir o cargo. Não pode mais, pronto, acabou. Simples assim. Bom, e após o pedido feito há mais de um mês, Israel, vamos falar da vacina, desse embrólio da vacina. Após esse pedido feito há mais de um mês, a Anvisa liberou a importação do princípio ativo da vacina chinesa para que a Coronavac comece a ser produzida aqui no Brasil. Israel, não é o registro, é o princípio ativo que foi liberado, né? É isso, Solange. Ainda não temos nenhum detalhe sobre a liberação desses insumos para o envasamento de pelo menos 40 milhões de doses da Coronavac. O diretor do Instituto Butantan, Bruno Dimas Covas, disse ontem em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes que a cada dia que passa é um dia a mais de atraso na produção das vacinas e também na imunização dos paulistas e também dos brasileiros. Quem tem novidades a respeito do caso é Caia Messina, direto da capital federal. Vamos conferir. A vacina terá de ficar guardada no Instituto Butantan até a decisão sobre o registro, ou seja, se o produto poderá ou não ser aplicado na população. Serão 120 bolsas, cada uma com 200 litros da matéria-prima. É o suficiente para que pelo menos 40 milhões de doses possam ser feitas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O outro lote, 6 milhões de doses da Coronavac, já prontas, deve chegar até a próxima segunda, de acordo com o governo paulista. Agora, a Anvisa vai examinar a parte considerada mais importante do processo. Se a vacina tem eficácia contra a Covid-19 e assegura o que, segundo o presidente da agência, entrevista ao Band News TV, não tem prazo para ser concluído. Existe uma estrada a ser percorrida ainda. Vamos lembrar que os testes, os estudos clínicos fase 3, eles precisam ser concluídos. São quatro que estão em andamento aqui no Brasil. E após essa conclusão dos estudos, ainda virá a fase do registro. Para agilizar, a Anvisa disse que vai enviar equipes a todos os países que têm vacinas nos últimos estágios de pesquisa. Para que os técnicos acompanhem a situação e possam enviar dados diretamente ao Brasil. Isso é uma última notícia. Acordamos hoje com um ataque à faca, que deixou três mortos na Basílica de Nice, na França. França em estado máximo de alerta contra o terrorismo, né? É isso, Solange. Uma das vítimas foi decapitada. A polícia francesa prendeu o homem que teria feito o ataque. O prefeito da cidade, Christian Strossi, confirmou pelas redes sociais que tudo indica que o ataque foi terrorista. E duas horas depois, aconteceu um segundo ataque. Suspeito foi morto pelos policiais a tiros. Ele ameaçava também policiais em ônibus. A França acaba, Solange, acaba de emitir alerta máximo em todo o continente europeu por conta do terrorismo, Solange. Pois é, é muito triste da gente ainda ter que conviver com essa história, né, Luquinha? Com certeza, Solange. A gente vai rapidinho para o break e já volta dando um alerta para você ao prazo da campanha de vacinação contra a poliomielite. Daqui a pouquinho também tem outras informações. E que gostoso, que eu amo esse quadro, Sol. Quando a Tatiana aparece, dando dicas para a gente. Aliás, a de hoje está super interessante no Espero Espero Meu. O assunto de hoje é consultoria de imagem. Você quer entender mais sobre esse universo? É no próximo bloco, não saiam daí!